Ei, você sabe o que é caviar? Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouvo falar Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouvo falar Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouvo falar Você sabe o que é caviar? Você sabe o que é caviar?